A audiência pública requerida pelo deputado Evaldo Gomes foi realizada na Comissão de Infraestrutura. Presentes, além de deputados, representantes do governo e dos permissionários. De acordo com dados apresentados pelo secretário de governo Merlong Solano, o terminal rodoviário Lucídio Portela, em Teresina, é deficitário. Como exemplo, ele citou o ano de 2014, onde foram arrecadados R$ 199 mil. Mas as despesas custaram ao governo R$ 2,8 milhões. Outra dificuldade encontrada no terminal rodoviário Lucídio Portela são os atrasos. A caso onde um permissionário deve 96 meses. Mesmo assim, o governo tranquiliza os permissionários. Nós demonstramos aqui que nos documentos formais da concessão, há prioridade para a permanência dos permissionários que já lá estão. Obviamente, numa nova realidade. Mediante contratos assinados, o cumprimento das obrigações e também a conquista dos seus direitos. Atualmente, o terminal rodoviário Lucídio Portela possui 83 permissionários. Mesmo o governo garantindo prioridade para os que já estão lá, este representante da categoria demonstra preocupação com o futuro. Nós estamos participando dessa audiência para que a gente possa fazer uma adequação na lei a garantir o direito deles no local que eles estão, que é essa nossa maior preocupação. Por mês, circulam no terminal rodoviário aproximadamente 70 mil usuários. Os próprios deputados reconhecem a incapacidade do governo em gerir o terminal. Sendo assim, a concessão para a iniciativa privada seria a melhor saída. Nós iremos apenas acompanhar agora, como será o processo licitatório. A empresa que ganhar a concessão cumprirá todos os contratos, as normas acordadas entre o governo e até mesmo os permissionados. Aqui mesmo, na cidade de Teresina, nós temos uma escada rolante que não funciona, os banheiros estão precários. Eu acho que com essa concessão, eu tenho tudo para que o terminal rodoviário possa estar funcionando de uma forma que possa dar uma melhor qualidade do serviço à população. O projeto de lei das concessões para a iniciativa privada dos terminais rodoviários de Teresina, Picos e Floriano está tramitando na Assembleia Legislativa. Se aprovado, garante o secretário de governo, as licitações serão abertas imediatamente. O governo está buscando, a exemplo de outros estados brasileiros, esse caminho, onde uma empresa privada selecionada, através de edital, fará os investimentos necessários nessas três rodoviárias, obviamente, mediante um contrato que será assinado e ela tem direitos e deveres. Então, ela vai ter que cumprir com uma série de obrigações sobre pena do contrato e ter que ser desfeito.